Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz Eu vi o bop tomar banho e o tamanho da sua mala era demais Além de linda era demais Eu virei gay e assumi a arte da pederastia E pude um dia então sorrir Pediu isso em casamento e o jumento aceitou A lã de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um grito e disse Ei, pare de banhar amor Não vai com força, ainda sou moça e não quero sentir dor E trate como uma menina vaselina Por favor, parecia Rambo E essa fitinha é pra imitar o Rambo ou não? É de pequenininho É pra imitar o Rambo mesmo então? Eu sou o Rambo agora, vou lutar com ele Com sua bazuca na minha nuca eu disse Vai, a Wilson vai Espega a mala na minha cara Vai pra frente, vai pra trás Pra malona eu dei um grito Me falei quase eu comido A Wilson vai A Wilson vai Ei, ei Eu virei gay e assumi A arte da pederastia e pude um dia então sorrir Pediu isso em casamento e o jumento aceitou A lã de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um grito e disse Ei, pare de banhar amor Não vai com força, ainda sou moça e não quero sentir dor Me trate como uma menina vaselina Por favor, parecia Rambo Com sua bazuca na minha nuca eu disse Vai, a Wilson vai Espega a mala na minha cara Vai pra frente, vai pra trás Pra malona eu dei um grito Me falei quase eu comido A Wilson vai A Wilson vai Ei Oh Tchau 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 Tchau